Ok, na aula anterior eu tinha deixado esses dois exercícios para vocês pensarem um pouco e agora eu queria solucioná-los aqui para vocês. Então vamos começar com o primeiro problema que é o problema de quantas maneiras seis homens e seis mulheres podem assentar-se em seis bancos de dois lugares cada, sendo que cada banco deve conter um homem e uma mulher. Então você tem em uma praça seis bancos de dois lugares cada, você tem doze pessoas sendo seis homens e seis mulheres, você quer que essas pessoas se assentem formando casais nesses bancos. Recordando da aula anterior, nós resolvemos um exercício em que a gente colocava em fila seis homens e seis mulheres, de modo que o homem viesse na frente, depois a mulher, depois o homem, depois a mulher. Então eu tinha de uma forma alternada, homem-mulher, homem-mulher, homem-mulher e assim por diante. Aqui eu poderia pensar então que aqui eu teria um banco, outro banco, outro banco e assim por diante. Eu teria um outro banco e finalmente o sexto banco aqui. Mas o que acontece aqui é que se eu ordeno os homens e as mulheres em fila, de forma que esteja sempre alternado homem-mulher, 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 o que está acontecendo é que o homem sempre aparece do lado direito da mulher aqui no banco. E, bom, para esse problema aqui, a gente também tem que permitir que o homem e a mulher se sentem na outra posição possível. Então, vamos pensar primeiro em quantas maneiras a gente tem de ordenar homens e mulheres alternadas assim. Como a gente viu na aula passada, a gente tem seis fatorial maneiras de colocar os homens. Depois, nos espaços entre os homens e no último espaço, a gente tem que colocar as mulheres em fila, o que nos dá mais seis fatorial maneiras de fazer. Logo, a gente tem seis fatorial ao quadrado maneiras de primeiro ordenar homens e mulheres, de forma que o homem sempre apareça sentado do lado direito da mulher aqui, ok? Mas agora, então, para cada banco, a gente tem duas opções. Ou a gente mantém homem e mulher, ou a gente coloca mulher e homem assim. Então, você tem duas opções para esse banco, duas para esse e assim por diante. Então, pelo princípio multiplicativo, você tem duas possibilidades para esse, duas escolhas para esse, duas para esse e assim por diante. Logo, a seis fatorial ao quadrado vezes dois elevado a seis maneiras pelas quais seis homens e seis mulheres podem se assentar nesses bancos aqui. Bom, eu gostaria de dar uma outra solução para esse problema, que claramente vai ser o mesmo valor encontrado aqui. Bom, a gente pode pensar da seguinte maneira. Bom, como são seis bancos de dois lugares cada, a primeira mulher tem doze opções de lugares para escolher. Então, aqui são os seis bancos possíveis, cada banco tem dois lugares. A primeira mulher pode escolher qualquer uma dessas doze posições para ela ocupar. Agora, fixada uma posição que a primeira mulher ocupa, por exemplo, essa aqui, a segunda mulher passa a ter agora somente dez posições para ela escolher. Então, ela não pode mais escolher nem essa posição, nem essa. Sobraram, nos outros bancos, então, dez posições para serem escolhidas. Por exemplo, eu suponho que ela escolheu essa posição aqui. Bom, agora, fixado o lugar que a primeira mulher e a segunda escolheram, a terceira mulher não pode escolher nenhuma dessas quatro posições aqui. Logo, sobram oito posições nesses bancos para ela escolher. e suponho que ela escolheu essa posição aqui. Agora, para a próxima mulher vão sobrar seis posições, depois quatro, depois duas posições para a sexta mulher. A sexta mulher vai chegar, os outros cinco bancos já vão estar cada um ocupado com uma mulher. Sobrou só um banco no qual ela pode escolher qualquer um dos dois lugares. Então, aqui estão as quantidades, a quantidade de maneiras pelas quais as mulheres podem se assentar antes dos homens. Então, vamos supor que elas já escolheram os seus lugares e foram esses aqui. Então, dado que as mulheres ocuparam esses lugares, agora eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis lugares nos quais os homens podem assentar-se. Então, o problema fica de quantas maneiras eu posso formar uma fila de homens para se assentarem nesses lugares aqui. Logo, nos restam seis fatorial possibilidades para os homens se assentarem e eu tenho esse número aí. Então, é interessante que vocês comparem essa solução que está aqui com essa solução aqui que a gente obteve anteriormente. É fácil você ver que os dois números são iguais aqui. Então, agora eu vou passar para a solução do segundo exercício que a gente deixou na aula passada, que é de quantas maneiras seis pessoas podem formar uma roda circular. Então, você podia pensar uma roda circular não é muito diferente de uma fila. você pode pegar essas seis pessoas formar uma fila e depois pede para as pessoas fecharem em uma roda. E pensando assim, você deveria ter seis fatorial maneiras de formar uma roda circular. Mas existe um pequeno problema com esse argumento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. então agora é a solução do segundo exercício. Então nós sabemos que há seis fatorial maneiras de formar uma fila com as seis pessoas. Mas, no entanto, se você pegar uma fila e a partir dessa fila formar uma roda, pode ser que diferentes filas dê origem à mesma roda. Então, vamos pensar nisso um pouquinho. Por exemplo, suponha que a fila é a um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, eu estou aqui chamando as pessoas de um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ok? Eu quero, suponha que elas ficaram nessa ordem aqui, que é a ordem crescente. E eu vou organizá-las numa roda a partir dessa fila aqui. Eu vou ter uma, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas, uma outra maneira de organizar essas pessoas em fila poderia ser, por exemplo, quatro, cinco, seis. São as três pessoas no começo da fila. depois vem a pessoa um, a dois e a três. E repara o que acontece quando eu pego essa fila de pessoas aqui e fecho em uma roda. O que vai acontecer é que eu vou ter aqui a pessoa quatro, aqui a pessoa cinco, aqui a pessoa seis, depois a pessoa um, depois a dois e por último a três. e o que você pode notar aqui é que essa roda de pessoas é exatamente igual a essa aqui, a única diferença que ela está gerada de uma certa de um certo ângulo aqui. E o que que acontece é que do ponto de vista dessa pessoa aqui, a roda é a mesma, ela vai olhar e vai falar as pessoas que estão do meu lado na ordem no sentido horário, por exemplo, é a dois, a três, a quatro, a cinco, a seis. E cada pessoa vai olhar para as outras no sentido horário e vai descobrir que a ordem é a mesma tanto nessa roda aqui quanto nessa. Então, essas duas configurações aqui não se diferem. Logo, o que está acontecendo aqui é que não é cada maneira de organizar as pessoas numa fila que gera uma maneira de organizar as pessoas em uma roda diferente. Então, eu não posso falar que a solução aqui é seis fatorial porque eu estaria cometendo esse erro de estar contando várias vezes a mesma configuração. Então, aqui a gente tem duas saídas. Uma delas é contar, ver o tanto que a gente está contando a mais cada vez. Então, por exemplo, aqui, o que acontece é que a partir dessa configuração aqui, eu posso rodar de seis maneiras possíveis, ok? Então, existem seis filas diferentes que vão me dar a mesma configuração aqui. Logo, eu tenho seis fatorial dividido por seis que é igual a cinco fatorial maneiras de organizar essas pessoas em uma roda. Justamente porque aqui, quando eu organizo as pessoas em fila, eu estou contando seis vezes cada tipo de roda que eu posso fazer, já que eu posso reorganizar rodando seis vezes e obter seis rodas diferentes com essa mesma configuração aqui. Bom, uma outra maneira que talvez seja mais intuitiva de resolver esse exercício é fixar uma pessoa do grupo, por exemplo, suponha que uma pessoa do grupo se chama João e você vai falar vou colocar primeiro na roda o João, ok? E depois eu vou organizar as pessoas sempre no sentido anti-horário depois do João. então para essa posição aqui me restam cinco pessoas então eu tenho cinco escolhas de pessoas para colocar nessa posição aqui depois à esquerda dessa pessoa eu vou ter mais quatro pessoas para escolher uma e colocar aqui logo eu tenho mais quatro opções depois para essa posição aqui eu tenho três pessoas agora fixado o João e essas três pessoas aqui me restam duas pessoas para escolher uma e colocar aqui e depois de escolhido o João e todas essas quatro pessoas aqui me resta apenas uma pessoa para ser colocada na posição restante então duas daqui e finalmente uma daqui e bom esse número aqui é igual a cinco fatorial que é o número que a gente tinha encontrado pensando do outro jeito onde a gente primeiro contou demais e depois dividiu pelo o tanto que cada configuração o tanto de vez que cada configuração estava aparecendo então para encerrar essa aula eu queria deixar dois problemas para vocês pensarem na aula que vem e eu tenho um problema que é o seguinte a partir de cinco objetos de quantas maneiras podemos selecionar e organizar em uma fila três deles então você começa com cinco objetos precisa selecionar três e depois que você selecionar esses três organizar em uma fila e o segundo problema que eu gostaria de deixar aqui é a partir de um conjunto de cinco objetos de quantas maneiras podemos selecionar três deles então a diferença do segundo para o primeiro é que aqui no segundo você só precisa de selecionar e não precisa de depois organizar em uma fila esses objetos enquanto que no primeiro a ordem em que você vai colocar esses objetos na fila faz diferença então pensem na solução desse problema e a gente começa a aula que vem discutindo as técnicas que possam ajudar na solução desse problema aqui